Opa! E como você já deve ter visto no título, 7 Animes de Magia, Ação e Fantasia, dublados, onde o protagonista é o Verpower. Nesta lista vai ter de tudo um pouco, só vai ter um anime aqui que não vai conter magia, mas todos vai ter, eu só coloquei só pra dar uma diferenciada aqui, beleza? E se for possível, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moralzinha de cria, e comente aí pra você tá dando aquela moral e o YouTube tá recomendando ainda mais meus vídeos. E o anime da Thumb vai tá passando em algum momento aleatório desse vídeo, é só você tá esperando que você vai tá pegando o anime da Thumb, então vamos para o vídeo. Se a lista de veras é interessante, completamente supimpe, 10x10. No primeiro anime nós temos Decadence, há muito tempo atrás a humanidade foi ameaçada por monstros de vidas desconhecidas, assim quase sendo levada à extinção. Infelizmente 90% da humanidade foi levada a óbito, e assim sendo criado os Gwins. Esses Gwins são unidades para tá combatendo os Gandol, vida desconhecida na terra. Juntando as suas sabedorias, criaram uma fortaleza de 3 mil méritos, assim usando o Gandol. E os últimos humanos foram colocados dentro dessa barreira, e todos são protegidos pelos Gears, assim tirando a carne dos Gandol, e as pessoas capacitadas acabam arrumando as armaduras dos Gears. O anime nos contará a história da nossa protagonista Natsume, uma garota tanker. Pessoas tanker são pessoas que não tem habilidade para tá se tornando no Gears, e chegando na sala de aula o professor fala qual é a profissão de cada um. Exceto a nossa protagonista que ficou sem profissão alguma. Onde no passado ela foi escondida no carro do seu pai, assim encontrando o robô, mas eles não esperavam que apareça um Gandol no caminho. Assim ela acaba perdendo o braço e o seu pai. E isso foi motivo das pessoas tá zoando ela e chamando de incapacitada. Mas ela não vai tá desistindo de virar uma Gears, e os dois juntos vão ter um curso que vão ser capaz de abalar o mundo. Pegando emprestado. Ah, seu idiota! Isso é culpa sua! No segundo anime nós temos Magia Record. Em um mundo onde existe garotas mágicas, para se transformar ela vai ter que tá fazendo um pacto com uma fada branca e ela vai te conceder um desejo. Mas em troca desse desejo ela vai ser obrigada a começar a matar bruxas. E tudo começa com o nosso protagonista, uma jovem garota que ficou sozinha em casa porque seus pais foram viajar até o exterior. Mas sua rotina é sempre a mesma, vai até a escola, estuda, faz seu dever e volta pra casa. Até que recebe uma ligação de uma garota mágica, que jura ter tido o mesmo sonho que várias meninas teve. Se forem até a cidade de Kamihana, vão ser capaz de tá deixando de ser garota mágica, mas só que no meio do caminho são atacadas por monstros. Eu não sei porque colocaram nomes aí de bruxa. Isso daí pra mim é criatura ou é monstro, vou tá falando monstro. E quando ela tava perto de ser executada, aparece uma certa novinha e a salva, mas só que ela fala que não pode chegar no território dos outros. Não foi explicado pra vocês né, que uma bruxa não pode tá invadindo o território da outra. Então a próxima vez que você está vindo aqui, eu juro que eu moo as duas no pau. E no seu sonho ela lembra do seu desejo, que foi pra salvar sua irmã Yui. Ela se recorda que ela está desaparecida, então ela vai ter que ir pra outra cidade, tá tentando trazer sua irmã de volta. E lá encontrou uma doca que está atrás de Homura, então as duas vão tá saindo juntas para ir atrás dessas pessoas desaparecidas. Eu, eu só queria, eu queria saber se tinha algum Kill Bay pequeno por aqui. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui ó. Um Kill Bay pequeno? O anime se passa em um mundo onde uma síndrome acabou deixando as pessoas em coma do nada. Após alguns estudos descobre que tem um reino subterrâneo lá aos pés de algumas criaturas cheio de minérios naturais. E ao fim de lucrar e fazer alguns remédios para estar curando doenças, exploradores vão até lá. E tudo começa com o nosso protagonista, Hiro Shimono. Após escutar um comercial que uma organização está recrutando e decidir até o local. Para estar virando dormente. São pessoas que pesquisam, recuperam e investigam recursos no subterrâneo. Ele foi aceito na organização porque queria reduzir custos e não tinha ninguém melhor que o protagonista. Indo conhecer seus novos companheiros, o cara faz uma pegadinha com ele e ele desmaia. E como seus companheiros nós temos Motika e Sumireh. Ele é uma honra de sonidade, a pessoa que dá a ordem. Como dormente nós temos Aurilario e Reika Cobato. Como combatente nós temos Vera Rustumosa. E por último, como oficial executivo nós temos Leslie Blank. A única regra para morrer nesse mundo é tendo medo da morte. Vão até o subterrâneo, lutam contra criaturas e lá o enredo começa a desenvolver. Para o enredo desenvolver, o nosso protagonista vai ter que evoluir como dormentes. Derrotar monstros, colher minerais e conquistar a confiança dos seus parceiros. Bem-vindo ao Pelotão! No quarto anime nós temos Azur Lane. O anime se passa na era da descoberta, onde a humanidade navegou nos oceanos com aventura nos seus corações. Infelizmente foram preenchidos com outro desejo de estar conquistando os mares. Mas como consequência apareceu a entidade do céu e sim, acabaram dominando 90% do mar da humanidade. Nesse mundo, 71% da superfície é completa por água. Por conta de usar armas, muito mais avançadas do que a humanidade, começaram a criar medo dessas pessoas chamadas como sereias. São garotas com armaduras extremamente poderosas. E para combater essa ameaça criaram uma organização, juntando as quatro maiores nações desse mundo. Essa organização teve o nome de Azur Lane para estar combatendo as sereias e estar dominando o mar novamente. Essas quatro ligas são Águas Unidas, Reino Navarro, Sangue de Ferro e Império de Sakura. Juntos conseguiram criar garotas com poderes de navio e bom, depois de muito tempo as sereias atacaram novamente. Mas dessa vez vieram bem mais fortes junto com Sangue de Ferro e Império de Sakura para estar dominando o local. Tava uma luta até que bem difícil para as águas até chegar a ela mesmo, rapaziada. A fantasma, a garota mais forte das águas para botar respeito no local. A garota era tão forte, meu mano, que peitou todo mundo e em geral fugiu de medo. Esse aqui é um ótimo anime, rapaziada, onde as águas vão ter que estar se fortalecendo para estar combatendo seus rivais. E você que se apaixonou por uma dessas águas, não esquece que elas também são navios de guerra. A missão foi um sucesso. É claro. Se você está dizendo, querido irmão, vocês não vão fugir. Ai, como ela é assustadora. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois países. A Alemanha Ocidental e a Oriental, juntos sendo divididas por uma muralha. As duas nações tinham uma ou outra como inimiga, mas em 1967, na Lua, encontraram vida alienígena. E a guerra começou, rapaziada, entre os alienígenas e os seres humanos. Seis anos depois, os Betas chegaram na África, em Kashiga. A humanidade acabou sendo envolvida numa guerra por sobrevivências e dez anos depois, na linha de frente da Alemanha. Meu mano, se liga, por causa dos Betas, meu mano, a Alemanha Oriental ficou cagando nas calças. Por conta do ministro do país ter instalado um sistema de seguranças em todo canto do país. Aí, meu mano, a lasqueira começou. Onde pai duvidava dos filhos, filhos duvidavam dos pais, maridos duvidavam da esposa e assim vice-versa. Não acreditava em nenhum deus, não acreditava em ninguém, mano. As únicas escolhas deles era morrer no campo de batalha. O anime nos contará a história do nosso protagonista que tava tentando atravessar a fronteira junto com sua família. Mas não conseguiu porque seu pai tomou um tiro na perna. E basicamente, nosso protagonista e a sua irmã, cada um foi pra uma Alemanha. E basicamente, meu mano, o Prota vai virar um cara completamente revoltado. Porque ele vai tentar ir atrás da sua irmã, vai desrespeitar todo mundo. Ele não vai obedecer todo mundo, vai deixar pessoas morrer por conta do seu orgulho. Mas com o tempo ele vai tá aprendendo, vai tá salvando a humanidade. E vai perceber que os seus inimigos não são apenas os Betas. Pare agora mesmo de ser um bebê chorão. Do que você me chamou? Isso mesmo. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Por que você não ajudou a Annet? No sexto anime, nós temos Claymore. O anime se passa em um mundo onde existe Claymore. Mas o que é isso, tio Pico? Para combater os iomas, tiveram que criar garotas com poderes extraordinários. Pegando a carne e o sangue dos iomas e injetando nas novinhas. Tudo começa na vida do nosso protagonista. Um jovem garoto que teve seus pais assassinados por uns iomas. Mas antes de tudo dizer, ele era um garoto bem alegre e sorridente com a vida. E com isso, meu mano, só sobrou ele e seu irmão. E por conta de ter bastante casos de pessoas morrendo na vila, tiveram que contratar a Claymore. Mas a Claymore chega na passada de jogadora. Mano, quem quer sair daí? Eu tô com muito medo. Você não ouviu falar, não? Essa daí é a Claymore, meu mano. Se você ficar olhando muito pra ela, ela vai te matar. Toma cuidado, cara. Tá achando o quê? Ah, então não vou tá falando mais nada. Não tá mais aqui quem falou. Os iomas, eles atacam mais na parte da noite. Então ela fica lá, dormindo de boa, até chegar nas protagonistas. Um cara curioso. Que ficou perguntando várias coisas pra ela sobre os Claymore. Falando que perdeu seus pais para um iomos. E assim, batendo o sino e falando que já é hora de tá fazendo a janta na sua casa. Ela sentiu que ele tava com o cheirinho de iomo. Então o seguiu até a sua casa. E lá ele viu, sim, a sua família sendo morta pelo seu irmão. Mas calma, 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 rapaziada. Vou tá explicando pra vocês. Eles conseguem tá dominando o corpo da humanidade. Sim. Então ele se passou pelo irmão do nosso protagonista. E na melhor hora, matou toda a sua família. Hoje o nosso protagonista consegue tá matando esse monstro e salvando a vila do perigo. E por conta desse acontecido, o Prota foi chutado da vila. Então ela falou que ele pode tá seguindo ela, mas por uma condição. Eles irão passar por várias vilas. E nessas vilas, ele vai ter que tá escolhendo uma. E como ele é um bom cozinheiro, ele vai ter que tá cozinhando para a novinha. Vai pela novinha. Porque esse anime aqui, ó. Um dos melhores animes que eu já vi do Gênero Ação. Na moral. Você acha mesmo que um refém vai funcionar contra nós? Não. Eu não achava isso. Não até ontem. No último anime, nós temos Juni com Kuki. O anime começa com o nosso protagonista tendo o mesmo sonho de sempre. É sendo lá, lavando-se o rosto e conversando com a sua mãe. Para não tá envergonhando a família, a mãe dela pede pra ela tá pintando o cabelo de alguma outra cor. Entrando tranquilamente na sala de aula, ela fala que não quer mais ser a presidente da sala. Mas só que ela vai ser obrigada, por conta de ninguém dar ouvidos pra ela e por conta de ser uma coisa muito chata. Mas tem uma garota no fundo da sala que é motivo de riso de todo mundo. Por conta dela ser um pouco sombria e não querer falar com ninguém. Passeando no pai da escola, ela encontra a mesma lá, lendo aquele livro malado. Vai lá, pergunta alguma coisa pra ela, ele ignora o protagonista e sai andando. Já no outro dia, ela chega na escola e tira aquele coxinho. Enquanto abre seus olhos e encontra uma pessoa completamente diferente. Onde ela sai correndo de medo desse cara, por conta dele ter falado que ela é sua majestade. Chegando no terraço, meu mano, lá tem vários monstros. Então, ele é seu servo e vai ser obrigado a tá protegendo a novinho. E como a coisa ficou feia, ele teve que tá correndo, meu mano. Mas como ela viu no sonho, ela apunhalou uma espada e conseguiu derrotar os monstros. Esses sonhos antigos, era meio que ela no outro mundo. Tá ligado? Deu pra entender? Ela vai ter que tá outro mundo para tá protegendo o seu reino e espionar o reino de outras pessoas. É um ótimo anime desconhecido aqui que eu já recomendo algumas vezes no canal, mas vale muito a pena trazer novamente. Bom, agora você tem que vir comigo para que eu possa protegê-la, mestra. Não, eu não vou, entendeu? E eu quero que tire esse Joyo de mim agora. E bom, chega até o final de mais um vídeo. Pra quem gostou, vai deixar um like, vai se inscrever e vai tá dando aquela moralzinha de cria. E comente aqui qual é o melhor anime que você achou nessa lista. E recomende um anime pra rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto. É tos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.